Bom dia, coelhinhos. Tudo bem com vocês? Ai, tô contando de chuva. Olha lá, por que a amiga não me atende. Lembra a casa nova que a gente ficou? A gente tá incomodando demais. Fantasia do bolerô do Chef Ben. Como vocês podem perceber... Ai, Lian, solta aí, filho. Já estamos dentro do carro para mais uma aventura. Diversão em família. Olha como que tá animado. Doze horas, dez horas, quantas horas? Pra começar, a gente já pega aquele trânsito assim, tranquilo. Já coloca aí, comentário. Quantas horas nós vamos trabalhar no espaço final? É porque na última viagem que a gente fez de carro, eu até coloquei o título. Tem um dia inteiro dentro do carro. E como hoje é vencedor de feriado, tipo final de semana de feriado de pastas... Nós temos o pneu aqui. Eu tenho certeza que não vamos demorar muito tempo, porque é bem pertinho de casa, né? Três horas e dezenove. Oito falava sete, foram treze. Vai, tá dizendo que vamos chegar oito horas da noite. Vamos ver. Eu faço minha aposta. A gente vai chegar oito e meia. Porque a gente tem que parar, né? Uma vez, pelo menos. Dez e meia. Que hora você acha que a gente vai chegar, Larinha? Oito e meia, igual a mamãe. E você, Lian? Uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Você tá doido, menino? Seja mais positivo, meu. O que que é isso aí? Uma bala. Nossa. Ai, me dá outra, né? Olha só, já começou. A comelância já começou antes, mesmo de eu começar o vlog. Quero uma boa, hein? A Lara veio da escola com esse saquinho aí de doce, porque teve o quê na escola, Lara? Não, caramelo não, filho. Eu quero uma bala boa. E ela tá rindo da sua cara. Foi o quê que teve na escola? Que você tá com esse saco de bala? O aniversário da Lua. Como que fala aniversário da Lua em francês? Aniversário da Lua. E você, Lian? Você fez o quê o dia inteiro? Também. Tá aqui, ó. Começamos a comer lança com lanchinhos, que a Iracy preparou pra gente. Perfeito. Atum. Delicioso, patezinhos. Uau! O mundo já comeu. E temos mais lanchinhos aqui pra mais tarde, porque se acontecer o que o papai tá dizendo, nós temos até jantar dentro do carro, pra não ter problema aqui, ó. Banana pra Lara. Eu gosto de banana. É, e tem TT pra você também, Lian. Tem sim. É deida. Fizemos aquela primeira paradinha básica. Larinha, por aqui, ó. O que é isso aí, Lara? Não sei. Ó, uns pirulitos bem diferentões. Tá tendo alguma coisa aqui, ó. Tipo uma feira com o negócio da Disney. Aí tem lanches. Várias cabaninhas legais. Mas não sei o que é. Tem comida também. Hum, o pessoal fazendo massagem. Sai. Olha, só eu sair, daí vem as francesas aqui da presente pro meu marido. Ganhei. Giovanni, olha a cara desse caba. Como assim ganhou, Giovanni? Olha o que eu ganhei, filha. Olha o que tem aqui dentro, que legal. Ó. Você tem uma bode. Eu? A gente ganhou um negocinho. Porque eu não sei pra que que serve. Ela falou que tem um tapete. Ó o cozinho. Você vai fazer ginástica. Com o ceirinha. E olha o que eu ganhei. Cara de pau. Olha o que eu ganhei, nós ganhamos. Só que você não pode comer, porque você tá de cagar nele. Olha o bode, Guirino. Leã, você vai levar a gente pro camping? Tchau, Leã. Vambora pro camping. Uhul. E a gente na estrada ainda e um pouquinho de trânsito. E já não vamos mais chegar 8h30. Tá dizendo 9h. Por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo A gente canta muito, hein, papai? Você! Olha isso, um presente. Um lindo pôr-do-sol. E a gente quase lá, hein? Vamos chegar na hora que eu falei. Só que não. Estamos chegando! Fala um, pessoal! Falta um minutinho, mas eu só beijo o mato. O bocadão do piru, pessoal. Nossa, gente. É a música. Ele tem problema. Seguinte, o Gil saiu com a Larinha. Foram procurar o restaurante. Como já são 9h da noite, a gente quer jantar. Então a gente já vai descer. Eu fiquei com essa criaturinha aqui, linda desse mundo. Porque eu tava botando a roupa de frio nele. E agora a gente já pode descer também, Lhá. Vamos lá, traz eles. Ó, as meninas estão prontas pro baile. É sério, vai começar um baile mesmo. Eu ouvi o cara anunciando. Eu acho que o show vai ser aqui, ó. Aqui é o restaurante. Depois eu mostro com calma. Olha que lua linda. Mamãe, justinho do papai. Eu? O que eu fiz, gente? Você vai... É porque foi engraçado ele falar que o Leon fez xixi nele, olha. Ele adora essa camiseta. Foi a mesma, Lara? O quê? Foi a mesma? Uhum. É porque o Leon, então, gosta de fazer xixi nessa camiseta. Talvez ele não goste da essa camiseta e vê esse xixi aqui. Mas o quarto adora essa camiseta. Xixi. Que carinha toda pipocada eu tenho, pessoal. É no saco decorado. E não é sua carinha que tá pipocada, não. Ai, Teu, meu saco tá pipocado, gente. Que dor, mamãe. Que dor desse bebê. Vamos lavar esses pipocos. Que gostoso. Não acredito. Que dor, que dor, que dor. Que dor, que dor, que dor. Que dor. Um dia lindo lá fora. Mas tá frio, hein? E a gente aqui no acampamento com o bebê Dodói. Como vocês puderam ver. Mas faz parte, né, gente? Essa daqui é a nossa casinha. Tão bonitinha. Depois eu vou fazer um tour pra vocês. Tanto aqui na casa, quanto no acampamento. Porque esse acampamento é diferente. A gente nunca veio aqui. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Tá bem bonito. E ali do lado, ó. Nessa casinha aí. Tá a amiguinha da Lara. E a Lara tá lá já. Foi acordar, amiga. Vamos passar uma pomadinha. Fecha a portinha aí pra gente, por favor. Deixa a mamãe tirar esse aqui. Fazer assim. A precisão desse negócio é estranha. Olha onde já estamos. Nós viemos procurar a Larinha com a amiguinha dela. Que desceram já faz um tempão. Eu tava terminando de cuidar do Leã. E vendo se a Feb baixava. E agora eu tô ligando pra minha amiga. Só que ela não tá atendendo. Não faço a menor ideia de onde elas estejam. Mas aqui não é muito grande. Então, com certeza, a gente vai encontrar. Olha lá, ó. Por que a amiga não me atende. Ela tá curtindo a piscina. Pula, pula. Eu sabia que ela ia tirar a meia. Calorenta que só... E começa a pular nesses troços. E subir nesse brinquedo aí, ó. Gigantesco nessa casa aí. Maravilhosa. Não tem como ficar de roupa de frio mesmo. Vocês estão só aproveitando, hein? Que curtição, hein, pessoal? Porque ela ficou muito alta. Que beleza. A gente vai te maquiar. Tá aprontando. Tão aprontando. Pegou batom. Não, em mim, não. Na minha boca pode. Ó, só na boca. No rosto, não. Pera, pera. Olha a situação. Ela tá com batom vermelho ou tá com batom azul? Azul e vermelho. Os dois? Ah, vai ficar muito lindo, hein, pessoal? Ó, muito linda. Nossa. Nossa, que cheiro bom desse batom. Cheirinho de o quê tem o seu, Tontão? Hã? Gelatina de morango. E o seu? Acho que agora tá bom, né? Gelatina de... Aí, ó. Agora o batom virou esmalte. E elas vão pintar meu pé. Depois vocês não vão poder botar isso na boca. Vai botar no meu pé chulé e depois vai botar na boca? A Lara pensou duas vezes. A Lara desistiu. A Lara já foi ali, ó, várias vezes. Né, filha? Ih, gente. Gente, a Larinha ainda não pegou catapora. Né? Isso que o Liam tem a catapora. E ela ainda não pegou. Como a gente levou muito o Liam pra hospital nesses dias que ele tava com a diarreia, com vômito e tudo. Ela falou que ele também pode ter pego no hospital. Porque foram os únicos lugares que a gente saiu com ele, entendeu? E como que a gente descobriu? Um dia antes de vir, eu tava fazendo a mala, eu contei pra vocês que começou a aparecer as bolinhas tudo. Só que assim, no dia seguinte não apareceu mais nenhum. Peraí, gente. Daqui a pouco eu conto, porque tá difícil aqui. Então, como eu tava falando, não apareceu mais nenhum, nenhum, nenhuma bolinha nele no dia seguinte. Olha a piscina coberta. E aí, o que que a gente fez? Nós pensamos que não ia sair mais e que era uma alergia, porque no dia anterior ele tinha comido pela primeira vez essas papinhas, sabe, prontas. Então, a gente pensou que era alguma alergia. Até mandamos uma foto pra pediatra e ela falou assim, não, isso daí não tá aparecendo catapora não, tá aparecendo mais alergia. Não, ela não falou de alergia não, ela falou de picada de inseto. E aí, assim, eu fiquei esperando no outro dia, né, pra ver se aparecia mais ou não, pra decidir se a gente vinha ou não. E não apareceu, daí eu decidi vir. O que que aconteceu? A gente chegou, ele tava bem, tava tranquilo, não tinha dado febre. E no dia seguinte, quando a gente acordou, a gente percebeu que ele tava um pouquinho quentinho. Aí foi molhar e tava com febre. Aí eu tirei a roupa dele e fui ver, tinham saído mais bolinhas. A gente parou aqui pra admirar o pessoal jogando bote. Eu acho que esse é o nome, né? Aqui na França eu não sei, mas eles jogam muito isso. E é muito legal. Daí agora o que a gente tá fazendo é revezar pra ficar com o lianzinho no quarto. Ou pra andar com ele nos espaços que não tem outros bebês, outras crianças. Porque senão, entendeu? A gente transmite a doença e é muito ruim. Olha onde a gente veio. Tem uma mini fazendinha aqui. Diz que tem um monte de animais. Larinha vai saiu correndo na frente. Fala, olá! Tudo bem? Positivo, se você pegar ele, a Renata vai ter um vídeo bem legal pra postar. Isso é verdade. Tontão tá querendo pegar o galo. Vai lá, Larinha, fazer um carinho no galo. Olha lá, aquilo lá é galinha. Será que tem pintinho? Vamos ver se tem pintinho? Eu posso pegar o pintinho? A galinha fica brava quando pega os pintinhos, hein? Mas eu acho que não tem pintinho aqui. Olha lá, ó. Tem uma ali, ó. Deitadinha, deve estar chocando os ovos. Lembra, Lara, que eu te falei que a galinha choca os ovos? Como que ela choca os ovos? Aham, deixando quentinho. O piru pode abrir aqui na trás, mamãe? Eu sou muito bogo. Eu falei que é um piru isso daqui. Aí ele piru ou o pavão? Oi, filha. Ele abre a calça. Isso. Olha lá. Ela tem que correr na trás da galinha. Ela quer realmente pegar a galinha. Jantarzinho gostoso, depois de um dia bem agitado, comendo algo bem saudável. Fala assim, mamãe, tem queijo, tem tomate. Eu dancei tanto, eu tô suando. E tem um troço ligado ali em cima, ó. Esquenta pra caramba. Agora eu vou comer. Miam, miam. Cadê? Tá muito molinho. Uau. Vamos tirar? Sim? A galinha está preparada para arrancar mais um dente. Dessa vez a gente decidiu filmar. Pra vocês verem como ela é corajosa. Mas eu não tô vendo nada. A pessoa vê o cabelo dela, né? Primeiro eu pego um fio dental. Daí a gente faz um nó, que é um nó de marinheiro. E aí a gente vem com esse nozinho e bota lá no dente. Quer ou não? Sim ou não? Você não é, você não precisa se você não quiser. Quer deixar ele cair sozinho? Uhum. Preparada? Puxa você mesmo. Pega a linha. Isso. E faz assim, ó. Um, dois, três e... Só que tem que puxar rápido. Vai. Eu já fiz isso, sabia? Quando eu tinha a sua idade. Tá bem molinho. Na verdade ele tá penduradinho. Só tem um pedacinho dele preso. Quer ou não? Hum? Morrei. Não sabe? Tem dúvida? Tem dúvida. Um, dois, três e... Pronto. Pronto. Tá vendo? Não, só um pouquinho. Bem pouquinho. Fica tranquila. Aí, ó. Tá aí o dentinho. Mais um dentinho da Larinha. Êêêêê. Tá aqui, ó, a fantasia do poderoso chefinho. Tá aí o meu look do mês-versário. O balão tá aqui.